Bom galera, KK, Bola Mara aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo que um canal de Rocket League. E galera, hoje estou aqui com o Gabriel Sete, fala aí mano. Oi meninas, tudo bom? Não, pera. E aí galera, beleza? Fala o Gabriel. Bom, galera, a gente vai jogar aqui um go-go. Eu nunca joguei um go-go contra o Gabriel, só que o cara até me chamou pra jogar, né cara. Então, pelo jeito, ele deve manjar. E mano, dependendo, vai sair uma revancha lá no canal dele, mano. Não sabemos quem vai ganhar aqui, porque a gente ainda não gravou. Eu estou no teclado novo, bora ver, né. Boa sorte aí, Gabriel. Lembrando, galera, não se esqueça de deixar aquele like. O canal dele tá aí na descrição. E se você é novo aqui no canal, se inscreve, sejam muito bem-vindos. Bom, bora lá. Bom, bora lá. Boa sorte aí, Gabriel. Rapaz. Salvão. Eu não sei como você joga. Eu sei que você joga paca, só que você manja muito. Então, bora lá. Somente de freestyle, né. Você manja muito de freestyle, né. Sim. Ai, meu Deus. Eu tô sentindo que hoje eu ia em derrota. Agora lá. Ó, já comecei aqui com o chutão. Ah, por cima. Agora é sua. Olha como o cara já vem. Nossa, de primeira. Que que é isso, cara. A vela, que golaço. Eu já tava subindo, mas eu não sabia que você ia dar esse toquezinho ainda. Eu pensei que eu ia chegar primeiro. Nossa, o cara ainda foi fazer freestyle. Que que é isso? Eu boteço. Bela. Vamo, bora lá. Galera, se vocês não conhecem o canal dele, mano, super recomendo, mano. O cara joga muito. Essa aí é minha. Ah, vai descer. Merda. Vamo lá. Pinga. O cara vem e chutam. Ah, Zé soa. Tá fácil. Veio a rasteira, praticamente. Vamo, vamo ver o que ele vai fazer. Nossa, vai pegar. Bate a sua. Ah, a bolinha desceu. A bola desceu. Não, não, não. Ah, não valeu. Não valeu. Não valeu. Bateu no... Não. Eu acho que bateu no seu campo. Quase certeza, ó. Vamos ver. Ó, bateu, bateu. Bateu no seu campo ou bateu no meio? Eu acho que foi no meio, mano. Não sei. Vai, faz o gol aí, vai. Eu acho que foi no seu campo. Sei lá. Foi metade, metade, mas faz gol aí. Só pra garantir. Senão a galera me xinga depois. Boa, boa, boa. Mas isso ia ser engraçado, mano. Por isso que eu fui devagarzinho, mano. É aquela coisa. A gente nunca acerta o gol quando tá vazio. Tipo isso. Parece que fica menor. Opa, ficou aqui. Perfeito. Ah. Nem parecei buscar o bush. Também tem o fato do bush recarregar, né, mano? Nem precise buscar. Ai, não deu. Ai. Ah, foi muito rápido, mano. Você pensou a palavra direto pro gol. Então, por pouco, mano. Vamos ver. Nossa, que ai, você não tá chutando no meio do gol, mano. Você tá tentando acertar a parede, que eu já percebi. Nossa, eu fui horrível nessa bola, mano. Eu fui muito horrível. Eu esqueci de ser podido, mas não tô aqui. Foi quase, foi quase. Sim. Vai lá. Ó, rejeitou. Me dá aqui o toquezinho só pra... Ih, rapaz. Muito forte. Soa. Salve o teclado dele. O teclado tá falando por ele. Eita, eu tomei aqui um misclick muito violento. Mas acho que esse misclick foi até que bom, véi. Porque agora... Não! Agora foi. Cara, aquele meu misclick me salvou muito. Porque, tipo... Se eu tivesse dado aquele misclick, o que... O que iria acontecer? Eu iria bater naquela bola. E aquela bola, provavelmente, ia bater na parede e ir para o seu campo. Aqui ele foi o misclick da salvação. Foi o sinal. Nossa, vontade nessa bola, cara. Mas como era kick-off, então, né? Meu Deus do céu. Eu vi só você que eu faltando ali no gol. Você viu? Eu vi. Eu tô tentando pegar o jeito aqui com o teclado. Primeira partida com ele. E não é um teclado mecânico. Paralho, mano. Que vesgo. Você tá ligado que eu não tinha batido no chão, não, né? Batido na curvinha. Você deveria ter vindo. Ah, Gabriel. Por que você fez isso, mano? Eu consegui bloquear. Será que entra? Não, não entra. É por pouco, hein. Por pouco, por pouco. Ah, eu não gosto de quando você faz isso, cara. Não, bota no chão, né? É, voltou para o seu campo pensando assim, então, não muda grande coisa. Ui! Opa! Até eu fui enganado agora. Foi quase. O cara já tá tentando pegar umas táticas e sair diferente, que eu já percebi. Nossa, eu chutei bem no meio de campo. Oh! Nossa! Agora é minha, ó. Bater aqui. Você não tá no gol, olha. Pena que eu chutei torto! Yeee! Nossa, aí você vai pegar. Bola vai descendo. Quase! Quase! Ih! Será? Será? Será que entra? Se a bola batesse no balance normal, eu acho que ia, mas a bola desceu, mano. Sim, sim. Não, vai pegar, não. A bola pode voltar para o seu campo, mas pegar um dunk desses aí eu não deixo. Enquanto tiver dois, a dois tá ótimo. Ai, me esqueci. Nossa, que sorte. Eita! Tô achando muito. Ah, eu pensei que eu ia cair da partida, apareceu ali o negocinho. Acho que tem no meio de campo. Acho que tem em cima de você, cara! Como assim, mano? Que azar. Vai, 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 vai. Essa aí tinha endereço. Pra defesa. Tá pinhando alta aqui. Espera, paciência, né? Como o Fariel ensinou. Paciência é tudo nesse jogo. Ó, aí você vai bater nessa bolinha aí. Que? Beleza. Beleza, então. O que aconteceu? Pulei, pulei. Pulei. Nossa, cara. Isso é muito azar. Não, pulei. Bora lá. Nossa, agora eu vacilei muito, mano. Será que dá pra ir? Não dá. Vai se boost. E... Igual no teu, mano. Pisado. Ah, eu já tava indo, cara. Pra pegar ali o rebote. Tirou muito bem. Boa. Tá dando trabalho, hein, véi. Não gosto disso. Tem que dar, né? Senão o vídeo fica chato. É verdade, é verdade. Opa, deu certo? Fala que foi. Foi. Não. Caraca, mano. Que sorte. Na hora que você ia atirar de mim, eu consegui chegar nela. Boa, boa. Eu, tipo, eu tô vendo que você tá levantando a bola, eu já tô indo, eu não tô esperando, mano. Porque eu sei que você vai dar mais um toque. Você fez isso aí naquele primeiro gol lá. Então, já peguei sua tática, mano. Só fala isso. Fora. Vou roubar o boostzinho aqui. Relaxa, boost infinito. Tipo, você carrega rapidão, então é suave. Nossa, que golaço. Bela. Vai, velho. Você chegou primeiro. Isso. Vai, bora lá. Ah, quer dizer que você não foi nesse kick-off. Mas calma. Ah, é só eu segurar 4 minutos, que é impossível. Ah, dei um click. Não, 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 não. Ai, não. Calma. Ah. Que bege, mano. Agora eu vou estar correndo. Lá vem. Meu Deus. Que medo. Direto não vai mais, mano. São suas levantadas aí. Se eu erro isso, tomo o gol. Ai, de novo. Calma, não bateu no seu chão ainda. Fala que foi. Oiê, garoto. Boa. Nossa, a pingada que ela deu foi, subiu muito alto. Como assim? Então. Cagada, velho. Bora lá. Ainda dá. Tá no meio ainda. Vai lá, é sua. Nossa, não peguei o bush aqui. Eu tomei o bush lindão. Nossa, quase. Quase. Não. Ó, a bicoda. Ô, não. Que bicoda torta, velho. Calma, é tática, mano. Sega. Ó. Já provocou. Contou até como save. Você viu, né? Tudo tática. Tática. Esse lance veio tentar me explodir, é isso? Não. Ah, imagina, né? Só veio ali um carro na minha direção, tenta me acertar. Vamos ver. Oi, é isso, cara. Toda hora você tá tentando fazer jogada. É uma jogada boa. Nossa, a trave, mano. Acho que eu falei trave. É trave, quer dizer. Ah, foi estranho de você, Bela. Você tava muito bem posicionado. Novo, mano. Você tá defendendo muito. Nossa, de novo, achatei torto. Não entendo, mano, do que acontece. É porque eu tento chitar rapidão, tá ligado? Eu vejo quando tem goleiro aí. Tá isso aí. De novo, Lassi. Peguei a tática, peguei a tática. Só bora. É que ainda vai tomar mais um, assim, mano. Calma, gente, não vai. Ah, não, mano. Ai, ferrou. Não. Sorte, velho. E esse barulho aí? Esse esforço sofreu agora, hein? Calma. Ele vai tirar. Não! Que azar foi esse, mano? O que tá acontecendo, mano? Não, eu falei, ó. Você quase deu uma culpa pra dentro. Aí, doer o cara cai em cima da bola. A bola entra. Não é possível isso, cara. Eu errei uma save. Opa. Vai. Toquezinho aí, ó. O cara já levanta. Nossa. O que que eu fui fazer, cara? Eu te dei o gol de graça, não. Sem comentários. Eu não tinha boost. Eu toquei pra você. Você levantou. Em vez de eu voltar pro gol, ainda que ensina essa bola sem boost. Bela. Caraca, eu fui muito burro agora, mano. Ó, não bateu no chão. Esse gol não vai fazer, não. Agora é sua. Calma, relaxa. É tático, ó. Já pensou mais em você? Entra. De novo? Ai, que sorte. Eu tô dando chute muito, mano. E pega aqui. Nossa, é impressionante como eu chuto torto às vezes, véi. Tenta chutar rapidão. Dá nisso. Ó, de novo. Vai fazer a mesma tática. Tem defesa das sétimas vezes. Deu certo. Ah, não. Tô falando, mano. Peguei sua tática, Gabriel. É oficial, véi. Se levanta, só vou. Calma aí. Tem mais uma tática ainda. Qual será? Ai. Ela é sua. Nossa. Nossa, aí foi muito... Você levantou mais perto ali do meio de campo. Aí o toquezinho foi certinho, Bela. Golaça. Eu ainda confio, mano. Ainda dá, hein. Eu confio, confio. Sabia, mano. Aí já tentei chitar direto com... Tacando velocidade na bola. Era a defesa. Ai, meu Deus. Ah, não. Você tá travando a bola muito. Eu tô jogando ela muito pra frente. E se consegue dar o chute. É, tipo, acho que você não jogou a bola muito pra frente. Você conseguiu dar o toquezinho lá e acabou matando. Não! Nossa, Bela! Ih, rapaz. Tem 4 segundos. Nossa, que chutão. 98. O que será que vai acontecer? Vamos ver, né? Olha. É esse kickoff que vai decidir tudo, hein? Vamos lá. Tá tão medido. Meu Deus do céu. Ah, que sorte, cara. Foi quase, foi quase. Foi uma bela partida, na moralzinha. Eu ganhei na sorte mesmo. Foi pura sorte. Valeu, valeu. Jogou muito, hein, Gabriel. Galera, lembrando que a gente vai ter aí uma revanche lá no canal do Gabriel, mano. O canal dele tá aí na descrição. Super recomendo. Passem lá e se inscreve. Então, bom, espero que vocês tenham gostado. É... Nossa, a quantidade de save. 8 pra cada lado. Você chutou 15 vezes, tá? Pega, mano. Mas é isso, galera. É... Valeu, falou e fui. É nóis. Valeu!